Galera, alguém sabe me dizer o que que é isso aqui? Bumblebee no Rocket League, mas o pior tá pra chegar Que porra é essa? Mano, virou bagunça, o carro é do tipo reativo Custa 2.500 créditos E a conta não tá batendo, hein? Eu não tenho isso aqui não Por isso hoje eu vou com o código Mas se você quiser comprar, por favor, pra me apoiar E eu ficaria felizão, código de Atosord Pra comprar isso, ou você pode comprar separado Acho que tem só o carro aqui, ó, o carro e a roda Ou você pode comprar só a explosão também Separadinho, vai de você E também pra qualquer compra aqui no jogo, como na loja, etc Código de Atosord eu apoiaria muito E também no passe novo, comprar o passe vai me ajudar também Fechou? Acabou a mendigagem Como eu tô pobre, eu não tenho 2.500 créditos A gente vai ter que ir de outros jeitos aqui Editor, censura o código Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que é isso? Opa! Olha, eita! Carro é bonito, hein? Roda, pode vir também, a explosão pode vir também E o banner, oxê, pode vir também Não, música eu não uso Mano, é que eu tô meio duro, mas o carro parece que tá muito gostosinho de usar, viu? Pega no gol, vai Olha a explosão Ah não, vocês vão ver o pior A comemoração Quando você ganhar a partida aparece um ba... Mano, vocês vão ver Enfim, galera, sem mais oração Aproveitem o vídeo Última coisa Falta, mano, 700 inscritos pra 300 mil Então vamos fechar essa meta nesse vídeo aí Que eu ficaria muito feliz E, sem mais oração, aproveitem o vídeo Bumblebee, o novo carro mais bizarro do Rocket League Se você quiser melhorar seu inventário no Rocket League Eu recomendo o site RL Exchange Lá você pode encontrar ímpires baratos para todas as plataformas E ainda com os menores preços do mercado E você ainda pode comprar por cartão de crédito, Paypal e até boleto E não se esqueça Usando o código Jatozord em suas compras Você ganha desconto nos itens E ainda ajuda muito o canal Galera, antes de começar aqui o vídeo Vou mostrar pra vocês um bagulho Esse aqui é pra quem chegou agora no canal Esse aqui eu chamo de... 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 de Zord Vou chegar até lá, tá? Olha, dando ré Que gostoso Uhum, dando rézinha Ó, 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 ó Vamos no macho, vamos no macho Não, não Como? Bora Ó, primeiramente tem o carro e a explosão Mas e se você ganhar a partida com os carros? Se acontece? Olha Cara Que isso, robotizados Ó o micro-ondas, levantou, filho Acabou a graça, vamos pro vídeo Bora, bora Ó, eu vou de time laranja, tá? Ó, quem não sabe Primeiro gol, 10 reais Segundo, 20 Terceiro, 30 Até o último ali em cima Que vale 100 Eu de Bumblebee E o... Saiber de Bumblebee também Será que vem... Ah, sad luck Eu quero ver se a explosão pega, velho Pega? Pega? Nossa, eu ia te bampar, tá? Ô, sem trozada, hein? Sai daqui, ô filho da puta Sai Ai, tu vai... Vai me bampar mesmo, seu verme Hum, olha lá, olha lá como ele vai, rapaziada Ai, meu Deus, como ele voa Ah, nossa Tão de câmera minha aqui, vai Faz, faz a tua graça aí, mano Vai Seria muito ruim, rapaziada De verdade, mano Ai Cala essa boca de bosta aí que você tem Valeu Uá, uai, volta, volta, volta Ai Tu sabe que eu como nas beiradas, né? Eu vou na miséria Quem come quieto, come sempre, velho Oxi, não vou fazer isso aqui, eu tô louco Oxi, já manda aí A explosão não funciona Meu PC travou Oi, ah, da hora, hein Aí sim Nunca vi um filme, tô aqui falando que gosto Ué Errou, errou Que isso? Valeu Ai, Jatozorj Aqui é o senhor da defesa Ali pagava muita coisa pra mim Ai, velho, que entrosado Ô, cara chato, hein? Dá licença, eu já tomo um 10 em ter aqui Errou, errou, tá fora Nós comemos nas bordas Jatozor, sai daqui, mano Deixa eu, tá ligado? Cadê o... Ação até é muito chata, certo? Toma, toma banca aí Jutei certinho Ai, mano Pô, vim de conto, tava safe já, mano Que isso, velho Sai, aaaah Nossa, vem 40 reais para o bolso do Cyber Travou de novo Toma, toma Ai, não, calma aí, calma aí Eu não sei se... Mano, eu acertei no meio entre os dois gols Mano Ah, mano Que carinho, trozado, velho Não, não, não Ai, ai, já tô zozado Mano, eu vim aqui pra me vingar, inclusive, tá ligado? Nossa, eu sou muito chata Caralho, sai da bola Ai, meu Deus, ele quer vingar na bola Pronto, ó, eu joguei sério por... Amogos amarelo, robô amarelo com carro amarelo com nick amarelo Nossa, sério Ai, vai, vai, vai Hummm Deu ruim, eu acho Deu ruim pra mim A casa caiu Errou Nossa Contratar, contratar, contratar aqui Mano, nem ferrando Aaaaaah Nossa, como vô, o Rio de Janeiro do Norte Hummm Tomou, tomou Oxi, oxi Caralho, que chato, velho Sai da bola, o seu lixo Ô, vô, tu vamo descer tudo, velho Ai Que sorte Valeu Ah, mano, que maldade Eu ali, nossa Tô ganhando ainda, né É, 20 a 40 Tu tá me devendo 20 reais, mano Para da frente, meu senhor Caralho, vou fugir de você, velho Tchau Pode, pode, pode Mano, para de dar pra frente Adiante, velho Que cara chata, velho Vai, vai, vai Agora, agora, mas Agora é nóis Não, 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 não Socorro Ah, não, não Nossa, tu joga muito Verdade Mano, vai na bala de novo Tô bom na defesa Tô bom na defesa Não, não, não Pode falar que é um spray jump Mas sabe que não é, mano Que o pai tá bom, mano Nossa, tu joga Não, deu ruim Não, tá foda Ah, já tô Ai, meu Deus Eu tenho ansiedade Eu tenho ansiedade, seu filho da puta Nossa, jatozóide Pega lá, vai Pega lá, vai Otário Tô te dando 10 reais agora Cinquentão, bora É, e o Araceí vai ficar esperto também Bora Louco, jatozóide sendo tóxico, mano Tomou delay do Jin ainda aqui, ó Valeu Nossa, é muito otário, é muito otário Ah, não vai tomar freio aqui não, relaxa Se diverte aí, se diverte aí A gente tá no voto aqui Valeu, belo passe Nossa senhora Tomou, tomou Tomou nutrição Ah, não, velho Aí fudeu Fala, fala Se o Ardipo aqui não é eficiente Olha, olha Tá aí Olha o 2-0 Eita Como se debocha Vai que se... Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Que eu não gero o semi no gol Ai, canelei Nossa, entreguei, entreguei Nossa, entreguei Obrigado aí pelos 10 reais aí, velho Mano, esse gol foi baixamente um Pix que eu fiz pra vocês Olha o Pix Pega lá Pega lá Pega, sem problema Olha o Vano, igual um imbecil Nossa Eita, jogo lagando, hein Coisa boa Você viu? Oh, oh, oh Dá pra fazer gol aqui Vai, otário Toma o Dribble também Se fizer o Dribble Eu vou dar o calabro pra Fariol Ah, não, velho Já tá rolando defesa aqui, velho Ah Meu Deus Olha, olha, olha Postor Bora Filho da puta Oh, valeu pelos 10 contos de novo, mano Se fizer gol aí Ah, não, não 10 não vale a pena, mano Por isso que eu ia Calma, Jato Calma, onde é que você tá indo, parceiro? Tomou de 10, tomou de 10, tomou de 10 Tomou de 10 Nossa, até muito Tomou Nossa, até é muito chato, velho Não foi de 10, mas foi de quase Ai, velho Caralho Mano, como que eu ia dar aquele gol, velho Que que é aquilo, mano Valeu Mesmo movimento, os dois Olha, é uma dança de capos É um show aéreo Ai, vai, faz seu sidewall aí, pôcada Nossa, oh, o show tá fraquinho aí Mais, por favor Acho que tá mais fraco, velho Boa Mano Que que é isso, eu tô sério Eita Tomou, tomou, acabou a pedra Nem fudendo, não, não Ah, velho, mano Foi na trave que eu não sei Graças a Deus Foi na terceira vez na trave Cadê esse ali, vai, Raul, Raul? Ah, entreguei Ai, joga muito, Jatozord Aben, amém, abençoa Eita, 0x0 Aben, ruxa pra você ver, ruxa pra você ver Puxa, ruxa suave Puxa, vai aonde, vai aonde, Jatozord Mano, o cara acompanha tudo que eu faço, é isso, velho? Puxa, claro, sou teu fã Ó, ó, o sidewall apocado Ai, velho, escuro Ah, o cara faz power shot, velho Chute direto Vê se pode Nossa, nossa Ah, queria fazer alguma coisa legal Ah, velho, que que é isso, mano Se fizer, eu deleto o meu Valeu Tomou o chapéu Só virar, só virar, agora Só virar, só virar Joga aqui no 2 Vamos, vamos, vamos Nossa, que isso, chitadinho Joga mal, né? Nossa, c***, hein Não, joga mal, joga mal Ai, olha, é só Deixa jogar, rapaziada Não faz nada Ai, velho Eu podia ter feito coisa melhor Ai, velho, eu escuto o seu carro Só quero chegar antes, velho Ah, que que é isso Machinho, velho Ui, 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 ui Esse aqui é minha, valeu Olha que arrombado, velho Dá pra ir pra... Cala, cala, mano Não, não Dezão, não Ah, não Jatozord Dezão, meu Deus Olha, arrombado Ah, não, Jato Não, não, não Dois Errou Nossa, não Não, não, não Mereci tomar Mereci tomar Eu achei muito mal Eu achei muito mal Não Olha eu tentando Desespero, né? Olha eu Eu não vi Eu não vi isso Eu não vi isso Eu não vi isso O que deixou o carro Meio paia Foi esse globo Do Transformer Em cima dele, velho Eu achei ele da fora, né, mano? Ah, não Ah, não Ah, não Sai, velho Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha como tá em choque, rapaziada Ó, deixa ele, rapaziada Só deixa aí, ó Vai, brinca Ai, meu Deus Como ele é bom Pega no dois Ah, que? 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 Vai, seu ruim Que mentiras Pega lá que tá fácil Vai, meu otário Você errou, mano Sei que tá felizinho, hein Você errou tudo Pega lá que tá fácil Errou de novo Bora Ah, não Ó o chutinho, ó o chutinho Esse aí foi só pegar, hein Mano, 50 contos é sacanagem Foi 40 Ah, amém, amém Ó, eu tô na metade Primeiro a fazer 300 fens Cara, meu Deus do céu, mano Ó, caguei, caguei, caguei Ah Ah Pega lá de novo, vai Ah, não, véi Valeu Mano, meu Deus, cara Eita, como dá a double jump Necessariamente, ó Olha, olha, mano Não sai da bola Não sai da bola Ah, que? Tô ruim, tô ruim Como que ele defendeu isso, né Que isso? Caralho, toque dos deuses Ah Bate 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 de novo Pra você ver se eu fizer o nome Trava o meu jogo Cara, tu é um verme, velho De verdade, mano Valeu, meu otário Ah, vai cair um monte Olha a gravidade Vindo contra mim Contra mim Contra o planeta Tomou, tomou Por que que eu sou tão torto? Nossa Jato Boa, boa Fez um gol de 10 reais Parabéns Jato, jato Passou aqui na palhoça, viado De verdade Mano, pá Mano, pá Para Me bate de novo, seu arrombado Mano, ele só joga assim Que nojento Vai tomar 10 Vai tomar 10 aí Mano, os seus gols São de menos qualidade Você fez mais gols E tem menos Oxi E quem disse que quantidade É qualidade Ou menos qualidade É quantidade Ah, mano Olha isso, velho Nossa, vou calar tua boca agora, tá? Agora é pra perder Agora é pra perder Jato Jato Filho da p***, cara Bola Mano, vamos, vamos Mano, para de me matar, velho Morre você Olha, não morre Esse carro de bosta aqui Ah, não, não, não Não, não, não Eita Onde é que você foi? Nossa, eu sou muito ruim O que é isso? Não, não Tomou, tomou, tomou Ali era dois Celtas Olha que linda é isso Olha o flip guardado Nossa, como é tryhard E o Arrow já desbloqueou aí? Como é esse coffee que é só? Quem sai voando do que coffee É isso mesmo? Boa, claro Posso? Ah, veado Ai, não, não, não Não precisa Ai, não Ai, meu c***o Vamos, porra Falta só cinco Falta só cinco pra eu ganhar Mano, jato Sabe que eu não consigo pagar isso aí, né? Não tem quanto Se não for Mano, o que a gente vai fazer daí, mano? Você aceita outros valores de pagamento É esse Ah, não Oh, miséria Não, é O jogo da vida dele Que é o almoço dele Que tá no jogo Nessa partida aqui Nossa, se o Jatozor Não der 30 pra ir na partida Meu Deus Hoje não vai meter o pratão Meu Deus, cara Olha que projento Nossa, eu tô arrombado Não vou pagar mais Não vou pagar mais Só cinco más Ah, caralho Tu não chega onde eu tô Vai, não chego, né? Mano 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 Vai, vai, vai Oxi Olha ele passando vergonha Não 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 Nossa Eu vou dar meu c**o, mano Sério, mano Nossa Ah, meu Deus do céu, mano Vai se f***** Não faz, não faz É ruim É horrível Nossa Temos doido Ah, você tava no cover Perfeito, hein? Valeu Nossa senhora, mano Como é chato, hein? Tô pegando bounce Hoje o jato vai moçar galinha Toma Ah, gol, é gol O que? Tava fora? Meu Deus do céu Eu vou dar meu... Ah, não Acerta o gol Nossa, como bamba, hein? Que reflexos Não, não vai fazer hoje dez, né? Pelo amor de Deus, jato É dez conto, mano Nossa, mano Sério, que lixo Olha isso Mano Eu tomei o fake Olha o parando Mó fofinho Ai, meu Deus do céu Que dificuldade Vamos, vamos Essa perna é um cento e dez reais Tem tempo, tem tempo O bicho vai ser só de dez Tá acabando Mano, eu preciso de um gol de quatro Só pra acabar o jogo Desse Nossa, eu não vou fazer o de vinte Eu tô louco O de dez Toma, toma Mano, ele fez dez gols Eu fiz nove Olha o placar Olha Aí você vê, né? Quem faz gol bonito Ai, dei pa... Não, 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 não Ai, jato Ô, que me expliquei, mano Doze mil horas de jogo pra fazer isso? Quinze Ai, quinze Ai, se empolgou aí, é, ô, perdedor Ah, você é louco? Diminuiu a dívida, pô Ai, cara Parece um jato Peraí, peraí Acabou o vídeo Sou ruim Nossa, acabou sim Ah, não Eu jogo muito 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 Olha isso que eu fiz Deixa eu ver Mano, olha isso, né? Eu jogo muito Foi bonito, mano Sai, mano Eu jogo muito Falta um, falta um Peço desculpa aí pelos gols miseráveis que eu fiz, tá ligado? Se puder ter piedade Cara, 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 cara Nossa, mano Mano, eu tô com raiva Eu tô com uma raiva física de você, velho Lembra da gente no Pupare, pô Olha, joga, joga muito Nossa, vai tomar um gol de dez, né? Ai Ah, ele tá diminuindo a dívida Ele tá diminuindo a dívida, velho Oxe, dez conta menos no bagulho de sei lá quanto Isso aí é muita coisa, pô Ai, jato É um gol o cara tem lá pra cima, né, mano? Ô, bicho burro Ah, velho Não, é brincadeira, velho Mas se eu fizer o mais de 300 Tá valendo mais de 300, tá? É por isso Oxe, tá bom Se a gente tiver aquela treina de 50 Valendo só 300 Não, se eu fizer 10 aqui é 390, velho Tá Pô, ó Caralho Não, não, não Se eu tomar o de 8 eu perco, tá? Se eu tomar o de 8 eu perco, calma Olha, tá brincando com o demônio, velho Nossa, eu não vou fazer o de 10, eu tô louco Não O jogo travou Porra Ai, não, eu tô nervoso, velho Tchau Poxa, diminuiu a dívida, tá? Ó, tipo, porra Tá louco, filho Boa, jato Boa, vai fazendo mais graça aí que eu vou diminuindo aqui a talão de cheque Relaxa, não tô dando pra jump aqui no teto já, não Fica bem tranquilo, velho Ai, jato Ai, não Não, foda-se Eu perdi O quê? Não, eu perdi Manda 10 conto no Pix Nossa senhora, rapaz Eita se não ganhei 10 conto, rapaziada Mano, eu não sabia que você ia virar com um gol de 6 Achei que era 8 ainda Eu perdi na matemática, velho